Boa noite pessoal, desde Viana aqui de volta Olha aí meu amigo João, João lá de milagres Meu amigo já acertou em cheio viu 19 horas, chuva em Kixerambim Uma chuva tranquila, calma, não é aquela chuva forte né Mas, já começou até um pouquinho mais cedo Já está com os 5 minutos que começou Eu lembrei que você tinha comentado João Que às 19 horas ia estar chovendo em Kixerambim Eu disse, opa, vou confirmar lá Deu foi certa a previsão, viu Chuva no Kixerambim Só agradecer a Deus Essas chuvas caídas do nosso sertão central Compartilha, curte Qualquer coisa que se a chuva engrossar Eu venho com outro vídeo Para mostrar para vocês como está a situação E aí E aí E aí E aí E aí E aí